Vamos saber notícias da pecuária com Sérgio Braga no ar. Sérgio Braga, muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o Tempo e Dinheiro, João. Muito bem. Sérgio Braga, eu estou perguntando aí, esses preços em alta aí, essa recuperação na B3, é um prenúncio da China? É, na verdade a China nunca deveria ter saído do mercado, não fosse aquela divulgação do caso atípico do mal da vaca louca, a gente tem batido isso, o próprio produtor sabe dessas dificuldades que a gente tem hoje em relação aos preços relacionados exatamente a essa questão. Mas a China certamente vai ter que voltar, João. A grande verdade é que o mercado segue aí atento a essas informações, o próprio Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina está fazendo todas as conversas, tendo todos os contatos para poder fazer essa reabertura o quanto antes. E deve acontecer nos próximos dias, João Batista. Mas até aí a retomada das exportações pode provocar alguns problemas aí, questão voltada ao transporte desses animais até os frigoríficos, e é lógico que isso tudo vai provocar uma disparada novamente nas flotações e o mercado lá no futuro da B3 já começa a sinalizar isso, já começa a travar os preços lá para o mercado no vencimento futuro de outubro, 304. Ainda está baixo o valor, mas certamente isso a gente vai ver no mercado futuro, uma nova retomada, uma curva acentuada para cima, enquanto que o mercado físico começa a ter aí, até então, nessa primeira quinzena, uma pressão muito forte, mas vai começar a retomar também diante da compra da indústria por parte, em boa parte das praças pecuárias. A indústria não está pressionando, está fazendo, é lógico, o jogo, oferece menos, o produtor que não pode segurar no coxo vai e acaba aceitando a oferta, aquilo que o frigorífico está pagando. Agora, confinadores, muitos confinadores aí estão segurando, alguns vendem parceladamente, ou seja, de uma forma muito parcimoniosa, por dizer assim, aos poucos mesmo de confinamento e daqui a pouco isso vai acontecer, o mercado vai ter que recorrer a esses confinadores e, logicamente, os preços tendem a subir nesta finalzinha, talvez, nas próximas semanas, nesse finalzinho do mês de setembro e outubro, como tradicionalmente ocorre todos os anos, nós vamos ver o pico da impressa para acontecer com a volta da China aí, que não deve demorar muito tempo não, viu, João? Então, já refletiu isso nos negócios desta manhã de sexta-feira, Sérgio? Vamos ver o preço? Vamos ver os preços. Por enquanto, sexta-feira geralmente tem o mercado um pouco mais morno, né? Essa semana o mercado é travado, primeira quinzena aí, pressão, e a gente vai acompanhar pelo menos estabilidade nos preços registrados na referência aqui de São Paulo, segunda, esporte, consultoria, seis praças em queda das 32, São Paulo, 295,50 à vista, 297,50 no apraço, sudeste do MT, 278 à vista, 279,50 no apraço, Focantins, não norte, 279,50 à vista, 281,50 no apraço, região sul de Goiás, 285,50 à vista, 287,50. Mas quem traça até mesmo um panorama, com base em todas as informações, coleta dos dados nesta sexta-feira, nesta semana, e conversou conosco, foi o Iago Travagini, que pode inclusive comentar, né? A gente poderia até ouvi-lo nesse momento. Vamos lá, João? Ouvindo o Iago Travagini, no ar. O mercado bergorde ainda está muito instável, principalmente no mercado físico, tá? Ainda não tem muita referência de preço, agora, desde a última quinta-feira, na verdade, que a gente começou a ver um volume maior de negociações, segurificos grandes, dando o sinal de que vão voltar a bater, né? A gente viu muitas férias coletivas, muitos segurificos saindo das compras, principalmente os que estavam focados em exportação, mas, ao que tudo indica, isso vai voltar a partir da semana que vem, né? Tanto as compras já voltaram, como também os abates. Então, a gente tem a previsão, sim, de que a partir da próxima semana, e, principalmente, na última semana de setembro, os abates e as compras se normalizem. Até lá, o que a gente está vendo, o que a gente já vê, isso sobre reflexão de preço no mercado físico, é um patamar abaixo, né? De preço que estava antes dos problemas da vaca louca não transmissível, né? Então, a referência aqui era 310, 315, até aquele período, antes, né? Agora a gente fala de boi de 300 reais, 305 em São Paulo, dando uma leve alta do balcão, que era visto no pico do problema, né? Então, assim, o mercado está se recuperando, a perspectiva para outubro é de melhora, sim, principalmente frente ao cenário atual, a perspectiva de que a China retome, sim, os embarques. Também a gente já vê que a Arábia Saudita levantou todos os embarques que tinha feito contra os figuríficos de Minas Gerais, ali, aqueles cinco figuríficos de Minas Gerais. Então, há, sim, a perspectiva de melhora e de retomada dos embarques, principalmente ali, visando o mês de outubro. O mercado boi gorda ainda está muito instável, principalmente no mercado físico, tá? Ainda não se tem muita referência de preço. Agora, desde a última quinta-feira, na verdade, a gente começou a ver um volume maior de negociações. Os figuríficos grandes dando sinais de que vão voltar a bater, né? A gente viu muitas férias coletivas, muitos figuríficos saindo das compras, principalmente os que estavam... É, muitos figuríficos com tendência de férias, mas pelo menos voltou, né, Sérgio? Perspectiva boa, né? É, sem dúvida nenhuma. No momento, aquilo que eu resumi logo na nossa abertura, né, João Batista, quando a chamada, as manchetinhas, os destaques, né? Oscilação, volatilidade e instabilidade foi o que marcou essa primeira quinzena do mês de setembro. Daqui pra frente, sem dúvida nenhuma, o espaço vai se abrir, as negociações vão ser retomadas e a China vai voltar pro mercado e, certamente, vamos acompanhar preços mais elevados aí, de alguma forma, ampliando a margem do pecuarista nesse momento tão complicada e tenso, né, João Batista? Vou dar um chute, sem nenhuma segurança, só dar um chute. Essa aplicação desse aumento do IOF sobre as ações, mercado financeiro, sabe o que vai fazer com que o pessoal que tem dinheiro correr pras commodities? Certamente vão comprar contratos de boi. Fique só vendo. Tomara adeus. Nada como um dia depois do outro, Sérgio Braga. Cestou pra você. Pode descansar. Até segunda. Cestou pra você também, pra todo mundo, João Batista. Um grande abraço. Segunda-feira a gente tá de volta.